Aqui ó, tem até filmar HD Daqui a pouco a gente vai... Tem uma dança, o cara é dançarinho aqui também Tem uma dançarinho, tem um cara do TI Tem outro cara do TI Tem eu, cara Vamos lá Vamos lá Tchau 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 E um beijo tão velho 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 Mas você não vai me arrecer Com a presença de melhor e melhor E um beijo tão velho 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 Eu quero deixar você, garota da TV Eu quero deixar você, garota da TV